olá pessoal aqui mais uma parte aqui do tanque é me falar né fiz fiz as forma com forro pvc fazendo essas amarração então vamos falar devagarzinho aqui na emendação na hora de emendar um forro no outro eu usei usei como se fosse um próprio o próprio ferro lá de 4.4.2 mais ou menos espessura em base de uns 30 centímetros então vim colocando um pedaço dois dois pedaços dois pedaços vem encaixa o outro forro então ela fica fica certinho fica bacana não vai ficar ressalto entre pontas né vamos lá deixa falar aqui é na hora que eu fiz um fofo vou fazer o calçamento então tinha começado fazer os calçamento aí vi que talvez ainda problema coloquei mais um no meio e vendo se colocar aqui ó um pouco mais de palmo então essa distância aqui ela ainda não está legal ela tem que sendo um pouco mais perto em torno de uns 30 centímetros espaçamento das madeiras né pra não haver dilatação então eu tenho aqui uma uma parede aqui ó um pouco mais de dedo em torno de uns dois centímetros dois a três centímetros aí o que que ocorre o espaçamento que eu deixei deixei grande demais isso aqui praticamente deu dois palmos de espaçamento houve a dilatação houve a dilatação do do forro acabou abrindo tive dois dois pontos desses dois três pontos desse inclusive aqui ó bastante grossa embaixo lá ficou bem uns 10 centímetros aqui ficou bastante grosso mas foi dois pedaços os lugar onde estão pertinho coisa de palma aqui ó ficou bacana bacana mesmo então é isso aí o forro aí onde vou agora né esperar secar fiz ontem à noite espero secar desenformo vou e subo mais uma parte então encher mais uma parte então só esse ferro feito isso aí inclusive esse ferro acabou ficando me atrapalhando aqui pra fazer o pra encher as formas então aconselhava colocar depois então vou encher essa parte que agora informar encher aí depois o venho e passo outro ferro então ainda só mais dois ferro pra cima né então no caso três então como o forro tem 20 centímetros vai me dar os 80 centímetros nas quatro vezes e se não houvesse se não houvesse essas deformidade que deu que engrossou um pouco alguns pontos eu teria gastado apenas um traço de massa eu fiz um traço não tão forte eu fiz a dois carrinho raso dois carrinho raso de de cascos eu fui cascalho aqui então você pode usar a brita zero um pouco de areia fazer um concreto zinho forte aí e foi gasto só um traço um saco de cimento quer dizer eu gastei um um saco e meio por esse motivo de dela ter aberto um pouco então me consumiu um pouco mais eu tive que fazer um colocar um meio saco no terceiro carrinho mas beleza próximo já sei que então vai ser o que quatro saco de cimento para fazer toda a parede quatro traços e outra coisa aí assim que terminar terminar de informar estiver endurecendo eu resolvi colocar uns preguinho colocar uns prego nas em cima para ajudar na hora da fixação do outro para ajudar a evitar até movimento nem só para ajudar fixação mas aí no decorrer disso vai ser tranquilo então estamos aí eu gastei é que nem eu vinha falado comprei seis saco de cimento e a ferragem para fazer essa ferragem são dez são dez barra de ferro 4.2 apenas isso e o arame né para poder amarrar e foi até agora seis saco de cimento né eu tenho mais um saco de cimento vai dar para fazer mais uma bola então vou precisar de mais dois então vai ficar em oito saco de cimento gasto no piso aqui eu gastei três e meio poderia ter sido os três teve umas partes mais grossas também não mandei batendo nível direitinho para fazer um não tem um trem padrão então fica um lugar mais grosso do que outro então acredito que com três saco da tranquilamente então nessa média de oito saco então sou comprar então esse tanque aqui nesse material cimento e ferragem me custou vai me custar aqui duzentos e quarenta reais duzentos e quarenta reais aí fora areia só que areia estou usando o cascalho usei foi cascalho mesmo aqui da da rua vindo ali de que a chuva atrás da enxurrada então eu apenero e tem um pedrisco já no meio como fosse uma brita então tudo certo estamos aí pessoal e vamos mais na frente vamos ver agora no desenformar informar vou ver qual é qual é a dificuldade então nessa dificuldade nessa é é só essa amarração tem que ser mais próximo aí no máximo uns 30 centímetros não deixar esses vão tão grande para ela não não haver aquela dilatação do outro do forro e fora isso tranquilo você vê tem paredinho aí ó praticamente um dedo só de paredinho nas paredinho certa não vai ficar mais do que isso então é isso aí pessoal então até o mais